Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Rogério Rodrigues, sou psicólogo e autor do livro O Dinheiro Não Traz Felicidade, a essência explica o porquê. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4, que é a famosa adaptação hedonista. Praticamente todo o livro está feito baseado nesse conceito, nessa grande descoberta. O que é a adaptação hedonista? Hedonista vem da palavra prazer, ou seja, as pessoas hedônicas, o hedonismo, são pessoas que vivem puramente pelo prazer, ou seja, elas estão a todo momento tomando escolhas baseadas no prazer, naquilo que elas sentem, naquele sentimento e toda aquela fisiologia que traz as escolhas do prazer. E o que significa a adaptação hedonista? Eu já vou dar um exemplo que você vai se identificar e vai entender. Dois exemplos. O primeiro deles, você gosta muito de um chocolate, de um específico chocolate. Você pega aquela barra imensa de chocolate, você coloca o primeiro pedaço na boca e sente um prazer enorme, um gosto muito bom e é muito prazeroso comer aquilo. Você come o segundo pedaço. Já não é tão gostoso quanto o primeiro, mas ainda está gostoso. Você ainda aproveita, você sente todo aquele prazer daquele momento. Quando não chega no quarto, no quinto pedaço, já lá para o fim da barra, você percebe que você já nem está sentindo tanto prazer que você sentiu quando comeu o primeiro pedaço. Ou não está nem curtindo mais o chocolate como você estava curtindo no começo. Aí você percebe que você já está comendo só por comer, né? O pessoal fala, agora eu estou comendo só por gula, porque eu já nem sinto a necessidade de fazer isso. O outro exemplo. Você entra num lugar que está cheirando muito bem ou que está cheirando muito mal. No começo dá aquele choque, é ruim, é desagradável, mas passa alguns segundos, de repente você já se adapta àquele cheiro. Você já não está incomodado como estava e chega um momento que você já nem percebe a diferença. Aí você vai me perguntar, o que isso tem a ver? O que acontece? O que é a adaptação hedonista? O nosso corpo, a nossa fisiologia, eu acredito por uma questão muito extintiva e de sobrevivência da nossa história, nosso corpo tem uma capacidade de se adaptar muito rápido com tudo aquilo que está ao nosso redor. Claro que algumas pessoas mais, outras pessoas menos, mas a gente tem esse instinto do nosso corpo de adaptação. Então não importa aquilo que você faça, não importa o que esteja acontecendo à sua volta, você vai se adaptar àquilo. E por que isso é muito importante para esse livro, para a questão da felicidade, para a questão do dinheiro? Esse é um fato que demonstra que tudo que a gente se relaciona, que são os 10% que eu comentei no vídeo anterior, que são os fatores externos, como carro, casa, pessoas, tudo que for externo tem prazo de validade. Olha só que coisa mais chocante de pensar. Tudo aquilo que a gente se relaciona tem prazo de validade quando a gente fala de prazer. Ou seja, aquilo vai te dar prazer por um determinado tempo, mas aquele tempo vai passar. Não vai ser para sempre daquele jeito. Quando você dá um presente para uma criança, por exemplo, você vê que ela dorme com o presente, fica abraçada com ele, passa uma semana agarrado com aquele presente. Passam duas semanas, três semanas, já está jogado lá, até que ela tenha um novo presente e repita tudo isso de novo. E se você perceber, a gente faz isso com a vida, mesmo quando a gente se torna adulto. Você passa lá anos, meses, trabalhando para comprar o carro que você sempre quis. Na hora que você compra, você fica lá dias, meses, dirige, lava, deixa sempre maravilhoso, mas passa um tempo, já ficou normal dirigir aquele carro. Você se adaptou a essa situação. Você nem lava mais direito o carro, nem cuida mais como cuidava antes. Então, é estranho porque a gente percebe que isso acontece, mas a gente nunca para para pensar que as coisas são assim. E a gente continua dedicando a nossa atenção, o nosso esforço e o nosso foco para as coisas que estão fora, em vez de dedicar para aquilo que está dentro. Cuidar daquilo que está dentro de nós para que a gente melhore a nossa relação com aquilo que está fora. E aí que vem as grandes curiosidades baseadas nesse estudo. Primeira delas, a saúde, a forma como você vê sua saúde, também está baseada na sua condição interna. Ou seja, as pessoas mais felizes são aquelas que de fato cuidam da saúde dela e sabem o bem que aquilo faz para ela antes de mais nada. Não é aquela pessoa que está fazendo isso porque quer tirar foto, quer mostrar para os outros, quer ter um corpo que as pessoas vão invejar. É a pessoa que faz por ela, pelo prazer de saber que aquilo faz bem a ela, traz resultados positivos para ela. Então até uma pessoa que é totalmente saudável, mas que cuidou daquela forma, pensando do lado de fora, se você pergunta e eles fizeram esse teste, a pessoa que está lá como modelo, como exemplo, ela não se vê tão feliz e realizada com a saúde dela quanto aquela pessoa que não está ali chamando a atenção de todo mundo, mas ela pratica todos os dias e ela sabe o bem que aquilo faz para ela. Então você vê até que a questão da percepção é muito importante. Fizeram o mesmo teste com modelos. Pegaram as modelos mais bonitas que eles puderam e fizeram o teste para avaliar o nível de felicidade delas. Era mais baixo que o nível de felicidade das mulheres comuns, que andavam na rua, mas que se viam de uma forma bela, que entendiam a beleza que elas tinham. Porque aí vai tudo de uma questão que a gente sempre vai cair no mesmo assunto, que é a questão do conhecimento próprio. É saber que você vai ter coisas boas, mas que você também vai ter coisas ruins e que você aceita aquilo que você não pode mudar. Aquilo que você pode mudar. Você luta, trabalha e se dedica para conseguir melhorar a condição do seu corpo, aquilo que você come. Tem muitas coisas que a gente pode melhorar, mas tem coisas que a gente não pode. Tem coisas que até vai fazer mal se a gente mudar. Não há cirurgias que põem a vida da pessoa em risco, mas simplesmente porque a estética é mais importante para ela. Então, são coisas que, como eu já disse, o final não vai trazer o resultado que aquela pessoa estava esperando. Porque está baseado no fora. E lembra, o fora é 10% do conjunto da nossa felicidade. Então, veja que até a questão de como você se percebe, como você se aceita, como você se respeita e como você vê aquilo que você faz por você vai diferenciar a sua felicidade, o seu estado de felicidade, estar agradável para si mesmo. E aí tem uma coisa que o pessoal fala, você tinha que fazer um vídeo só falando disso, porque isso é muito sério. Todo mundo tinha que saber disso. A adaptação hedonista também está relacionada a relacionamentos. Até o prazer que a gente sente com pessoas tem prazo de validade. E aí que entra a grande diferença entre paixão e amor. Paixão é adaptação hedonista. Paixão é toda a ilusão, toda a fantasia, tudo aquilo que o nosso cérebro cria pra se prender naquele objeto, que seria a pessoa. Então, depois que passa isso, você vai procurar outra pessoa, você vai procurar outra fantasia. E aí o estudo revelou que a paixão dura em torno, e aí varia de pessoas pra pessoas, de cultura pra cultura, de dois a quatro anos. Esse é o tempo que você consegue ficar alimentando prazeres pra estar do lado daquela pessoa. E aí esse meu amigo ficou muito bravo quando a gente estava conversando sobre isso. Ele falou, Pô, já namorei três vezes, as três vezes foram três anos, e até hoje eu não sei por que causa, por que que esse número três me persegue, por que que não consigo ir adiante nos relacionamentos. E aí quando a gente começou a conversar, começou a conversar e entender mais, a gente viu que ele tinha um histórico de tomar muitas decisões baseadas no prazer. Então, na hora que o prazer acabava e chegava a realidade, chegava a lidar com aquilo que é bom e que é ruim, não só a fantasia, não só ser uma criança que vive pelo prazer, vive por querer experimentar, mas na hora de amadurecer e entender que existe o lado bom e o lado ruim de cada coisa. De que aquela pessoa não é só qualidades. E aí você vai ter que lidar com os defeitos também. E aí é a hora que começa a entrar o amor, que é quando você tira toda a questão de prazer, de utilidade, você não tá com ela só porque ela te faz bem, porque ela é útil, mas porque você gosta, você respeita tudo aquilo que ela tem de bom e de ruim e tudo aquilo que ela te oferece. Então, cuidado. Cuidado com a forma como que você está escolhendo. Qual que é a grande reflexão da adaptação hedonista? Reflita sobre as suas escolhas diárias. O que você escolhe hoje, o que você tem hoje, as pessoas que você se relaciona hoje, elas são escolhas baseadas no prazer ou elas são escolhas maduras, baseadas não em sentimentos, não em desejos, não em coisas que só te trazem benefícios, mas benefícios, eu digo físicos, sentimentais. mas você escolhe coisas maduras, você sabe que existe um outro lado, você sabe que estar com alguém significa também lidar com os defeitos e aceitar esses defeitos e muitas vezes, e aí quando começa a se tornar amor, você consegue até ficar em paz quando a pessoa revela o efeito dela, porque você ama muito mais tudo aquilo que ela tem de positivo e de melhor. Então, muito cuidado assim, quando você fizer essa reflexão. Se você percebe que sua vida está muito guiada em prazeres momentâneos, em compra isso, compra aquilo, aí sai com essa, sai com aquele, faz isso e toda hora está trocando e toda hora está mudando, você está num ciclo vicioso de prazer. É possível de sair? Com certeza é possível de sair. O problema é que o prazer, e assim como já está saindo pesquisas mais recentes, a própria pornografia, a masturbação, o efeito que aquilo traz para o corpo é tão dependente quanto o álcool, as drogas, porque o mesmo princípio, porque aquilo faz com que você, você está lá no seu estado, que a gente já comentou no outro vídeo, e você tem aquele pico por tudo aquilo que esse momento te traz. Só que o momento passou, voltou ao normal. Aí você fala, pô, mas é muito bom ficar vivendo nesse momento. Aí você fica, toda hora. Ah, já cansei dessa pessoa, vou para essa. Cansei dessa pessoa, vou para essa. Aí você fica lá, toda hora tentando viver no limite da adrenalina, no limite do que o seu corpo pode aceitar como alegria, como prazer. E aí você vive nesse ciclo, né? Nesse ciclo que acaba sendo doentio, porque você nunca está em paz consigo mesmo. Você não consegue se relacionar e aproveitar cada coisa simples, cada momento simples durante o dia. Você sempre quer coisas grandiosas, você sempre quer coisas que enchem, que inflamem os seus sentimentos. e aí se você for pensar, isso pode ser refletido para tudo, para qualquer tipo de comportamento que a gente tem na sociedade e você percebe o quão mal isso faz para todos nós, né? Se eu não tenho controle disso, se eu não tenho a consciência disso, eu faço mal para mim e faço mal para as pessoas, porque ao mesmo tempo que eu estou satisfazendo o meu prazer, eu estou usando as pessoas para isso, né? Eu estou usando as coisas para isso. Então veja que se você tem mais consciência, e usa isso de uma forma melhor, porque a adaptação endonista ela também é muito boa nos momentos difíceis. Quando você está sofrendo, quando você está com uma dor, quando você recebe uma notícia ruim, você fazer coisas que te tragam mais alegria, se você acabou de perder alguém e você sabe de pequenas coisas que te fazem melhor, sair para conversar com um amigo, comer aquele chocolate que você gosta enquanto você conversa com uma pessoa que você gosta, são coisas que não vão fazer com que suma, com que você não lide com aquela, com aquele momento de sofrimento que também vai te ensinar. Mas são coisas que vão te ajudar a não ficar também só naquele estado baixo depressivo. E a gente usa até essa técnica para lidar com pessoas que têm depressão, né? Porque a pessoa que tem depressão, ela sai do estado dela e foi para baixo, e aí, por causa do que a depressão atrai, né? Da mesma forma que você está aqui querendo só puxar para cima, a depressão, a pessoa triste, ela acha motivos, vários motivos negativos que fazem com que ela continue nessa linha baixa. E aí a gente usa a adaptação, a gente busca conhecer mais sobre ela para entender como que a gente puxa ela para cima de novo, para que ela volte a um estado normal e saudável dela, né? o estado natural dela. Então, assim, são mais conteúdos que provavelmente causam um pouco de espanto, porque você fala, pô, isso devia estar escrito na porta, devia ser um livrinho sobre adaptação hedonista e distribuir para o mundo inteiro para que todo mundo tenha acesso a essa informação e desde pequeno já saiba como lidar com isso, o que não fazer para não entrar nesse ciclo vicioso que depois é muito difícil de sair. Então, eu espero que você tenha entendido. Eu falo muito e aí eu não sei se eu acabei explicando tudo ou não, mas adaptação hedonista é a chave do porquê que o dinheiro não traz felicidade. E aí você entende porquê. O dinheiro, além de ele ser um fator externo, ele não está dentro de nós e não só o dinheiro como casamento ou um corpo perfeito ou tudo que é uma fantasia, tudo que é externo, tudo que é idealizado não vai ser real na prática. Então, entender que se a nossa escolha é baseada totalmente no prazer, a gente tem grandes chances de se decepcionar com os resultados. então, quanto mais você amadurece em si mesmo, nas suas escolhas, naquilo que você é e naquilo que você quer, mais chance você tem de fazer escolhas que continuem te fazendo estar em paz com si mesmo, feliz com a vida que tem, com as escolhas que faz, até mesmo com os erros que comete, porque você aprendeu a lidar com tudo isso e você sente prazer em lidar com você mesmo. Qualquer dúvida que você tenha, o meu contato vai estar aí disponível, fique à vontade pra me mandar e-mail, pra gente conversar. Espero que você tenha gostado, não deixe de divulgar isso com as pessoas que você gosta ou pra qualquer pessoa que seja, eu acho que é uma informação muito importante que muita gente deveria saber, que com certeza faria com que a nossa sociedade se tornasse melhor. Então, seguindo esse projeto, por favor, me ajude a compartilhar essas informações. Ainda bem que a gente tem essa tecnologia, tem o YouTube que agora permite que eu possa divulgar isso de forma gratuita pra todo mundo, assim como um livro está disponível de forma gratuita. Então, me ajude a divulgar esse projeto e pra que ele alcance mais pessoas. Lembrando que você pode enviar isso pra pessoas que não falam português. O YouTube permite que na hora da legenda você escolha o idioma que você quer ter a legenda, então automaticamente vai ter a legenda que precisa. Então envia pra seus amigos também que não falem o idioma português e ajude aí a espalhar essas boas informações, tá? Espero que você tenha gostado. E o nosso próximo capítulo, né, antes que eu esqueça, a gente vai falar especificamente do dinheiro, né? Eu sei que eu já comentei um pouco sobre isso, mas agora eu vou falar um pouco mais baseado nas estatísticas e nos estudos que a gente tem dentro da psicologia positiva. É isso aí, gente. Valeu pela atenção e até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.